Olá, meu nome é Diogo Correia e sou Business Developer do CityBrain. O CityBrain é um consórcio focado na área dos Smart Cities, estamos a falar entre as empresas que se juntaram em 2014 para fundar este consórcio, nomeadamente as empresas Wavecom, Obiware e Micro.io. Todos nós passamos tempo que não deveríamos passar no trânsito, todos nós esperamos num sinal que está vermelho e na outra rua em que o sinal está verde não está carro nenhum a passar. As pessoas reconhecidas pela roda de resíduos vão recolher um contentor que não está cheio ou não está pronto para ser recolhido e todos nós não sabemos, por exemplo, quais são os parâmetros da qualidade do ar de uma cidade. Este tipo de dados são dados que as nossas soluções conseguem providenciar e ajudar todas as pessoas. E isto é o que faz uma Smart Cities. São as pessoas que definem a cidade. Nós estamos em duas sub-áreas, podemos dizer assim, a mobilidade e o ambiente, com duas soluções para cada uma das áreas. Estamos a falar de estacionamento inteligente, monitorização de trânsito inteligente para a área da mobilidade e na área do ambiente estamos na área dos resíduos e também no vertical da qualidade do ar. Começámos inicialmente pela solução Smart Parking e o objetivo é exatamente colocar este sensor nos respectivos lugares de estacionamento para obter a informação sobre aquele lugar de estacionamento está disponível ou não. Portanto, isto é uma monitorização em tempo real que nós somos capazes de fornecer. Quem diz em relação ao par de estacionamento ou ao lugar de estacionamento diz também em relação ao trânsito. Ou seja, estamos em casa, queremos ir para o trabalho e queremos saber quais são as vias que estão com mais trânsito ou saber as alternativas que estão com menos fluxo de veículos. O LifePaid surgiu como modo de fazer com que as pessoas fiquem sensibilizadas para a reciclagem. Portanto, este projeto visa exatamente a identificação dos cidadãos por um cartão RFID, onde para aceder ou para desbloquear o contentor, a pessoa terá que passar o cartão e depois depositar os resíduos indiferenciados. É expectável que com a verificação por parte dos cidadãos do nível e da quantidade de resíduos que está a ser depositado, estes tentem produzir menos indiferenciados e sim mais recicláveis. O nosso grande objetivo é conseguir replicar estas tecnologias no maior número de cidades possíveis, porque deste modo estamos a permitir aos cidadãos a melhor qualidade de vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto